Agora você vai descobrir os segredos da atuação. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Conacine. Estou aqui com o Sérgio Barreto, ator do canal Projeto Ator. E hoje nós vamos falar aqui sobre atuação no cinema e como reconhecer uma boa atuação. O Sérgio vai falar aqui de algumas técnicas que os atores usam para se preparar para o filme. E como você reconhecer. A gente entende muito assim quando tem uma atuação boa e quando tem uma situação ruim. Mas a gente como público não sabe o que o ator fez ali para estar bom ou estar ruim. E agora você vai descobrir os segredos da atuação. Sérgio, se apresenta para o pessoal que não te conhece, sua carreira de ator. Fala um pouquinho mais sobre você. Beleza. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Barreto do Projeto Ator. Como o Luiz já falou, acesse meu canal. Lá eu falo bastante sobre o mercado. O cara já quer se vender agora. É, não. Tem que se vender, né? Claro. Lá no canal eu falo muito do universo do ator para quem é aspirante, para quem quer começar uma carreira. Então lá no canal eu já falo bastante sobre isso e eu gostei muito do convite. Muito obrigado. Aliás, o Luiz também já está no meu canal. A gente fez um vídeo lá. Verdade. Então acessa lá. Uma coisa que é interessante sobre a atuação é que realmente, as pessoas realmente sabem quando uma atuação é boa ou ruim. É uma coisa até um pouco instintiva, assim. A gente vê a atuação, ah, isso aí, os atores estavam bons. Geralmente é até uma das coisas que o público mais nota no filme, quando vai falar de um filme. Até a pessoa que não tem muita noção dos detalhes do cinema, assim. Só que a gente não sabe como que o ator é bom, é bom. Por que que o Robert De Niro é Robert De Niro? Por que que às vezes ele não está tão bem no filme? O que você acha que influencia no resultado final da tela? E que acontece meio que por trás das câmeras a parte de preparação do ator? O que você acha? Então, primeiro, eu acho que independente se você é crítico de cinema, se você é um entendedor de cinema, se você consome apenas cinema ou se você não tem nada, não tem nenhuma referência, nenhum repertório de filmes para poder analisar, eu acho que o papel do ator é passar a verdade para quem está assistindo. Então, existe uma história para ser contada e um bom ator é aquele que consegue vender aquela vivência daquele personagem para quem estiver assistindo. Então, acho que começa por aí. Quando causa aquela identificação, você gostou daquela situação, daquela cena, você se envolveu com a trajetória dele, com a jornada que ele passa durante aquela história, pode ser um filme, um seriado, até mesmo uma novela. Então, se o ator passou a verdade, se o ator se preparou e entendeu muito bem o que aquele personagem fez, eu acho que aí a gente já começa a entender o que é um bom ator, por que ele consegue cativar tantas pessoas, mesmo se ela não conhecer de fato o porquê de como chegou naquele resultado. E é muito legal porque tem vários atores com características muito diferentes e, às vezes, a gente... Você tem um ator que é o camaleão, o cara que se transforma completamente no personagem, né? Que, geralmente, as pessoas automaticamente atribuem aquilo com boa atuação. E você tem um ator que, geralmente, ele parece mais com ele mesmo, né? Ele fala de um jeito natural, mas ele passa a emoção do personagem, ele realmente vira o personagem de um jeito mais sutil, assim. E aí, muita gente não entende a diferença, o que você precisa. Você me deu um exemplo muito bom, outro dia que a gente estava conversando, que é o exemplo do Náufrago, assim. A cena que se a gente... Tom Hanks, excelente. Excelente ator, eu gosto muito do Tom Hanks. É, então. Fala um exemplo pra galera aqui. O que é legal do Náufrago é que, desde o início do filme, a gente acompanha aquele personagem. Então, a gente vê ele passando por várias situações. Desde o trabalho dele, como é que era a rotina de vida dele. E, a partir do momento que o avião cai... Spoiler do filme. Espero que todo mundo tenha assistido o Náufrago. Esse nem é spoiler. É a proposta, né? Desde a queda do avião, do momento de dificuldade dele e a sobrevivência. E, depois, ele retomando a vida de novo. Então, toda essa trajetória a gente acompanha. E, como eu te falei naquela ocasião, é que a gente, como público, acompanhou tudo isso. E o ator, quando vai pegar um personagem, por mais que no roteiro, na história que o público vai assistir, não apareça todas as etapas de mudanças e transformações, o ator tem a necessidade de criar isso pra ele, mesmo que não esteja no roteiro, pra que, quando a gente assista uma cena que teve uma transição de anos, de meses, de algum acontecimento, né? É bem comum a gente ver uma vinheta, né? Uma elipse de tempo num filme falando, ah, cinco anos depois. E a história avançou, o personagem cresceu, o personagem evoluiu, passou por mudanças. O personagem mudou completamente. Imagina você, cinco anos atrás, você hoje. E se você, como ator, não absorve isso, né? Aliás, no cinema, muitas das cenas são gravadas fora de cronologia. Sim. Então, o ator tem que entender... O entendimento do personagem é fundamental, primordial, né? Pra que essa construção na ilha de edição, depois, se torne algo coerente. A mudança a gente tem que perceber, né? No personagem. E é por isso que é bom, quando o ator tem que realmente entender o roteiro inteiro, porque ele tem que saber o que o personagem passou, por que ele tá gravando ali. Eu já vi muita entrevista de atores reclamando de colegas que não se preparam. Que o cara chega assim, ah, essa cena aqui a gente vai gravar, beleza. Eu decorei meu texto, mas isso aqui é antes do que mesmo? É depois do que mesmo? Então, assim, o cara, como é que ele vai conseguir se concentrar e se transformar naquela pessoa se ele não sabe o que aconteceu ontem com o personagem? Exatamente. O entendimento da vida do personagem é primordial, né? Então, tem que saber muito bem da história que vai estar sendo contada, da cronologia daquela história. Justamente por conta das gravações. A gravação, ela é feita fora de ordem cronológica. E o entendimento, ó, essa fase meu personagem tava com esse estado de espírito, com essa mentalidade. Ele não passou por essa grande mudança. Então, como é que era o pensamento dele antes? O que aconteceu pra que aquilo mudasse radicalmente? E como é que é ele transformado? E como é que ele reage ao mundo? Como é que ele reage às pessoas? Então, é um trabalho que não é visto, né? É um trabalho muito individual do ator. E outra coisa que você me falou uma vez, que me marcou bastante, assim, você deu o exemplo de um personagem abrindo uma porta, né? Ou tirando uma carteira do bolso. Vamos ficar com o exemplo da porta, que é muito bom. Porque, vamos supor que você tenha no dia, tem que regravar um plano, você só tem que entrar nessa porta aqui e acabou. O ator que não tá preparado, ou o ator que simplesmente vai lá e faz mecanicamente, ele simplesmente vai lá, abre a porta e entra na casa. Só que toda a ação de todo personagem, ela tem uma intenção por trás. Se você tá entrando na porta porque sua filha tá doente, ou porque você esqueceu sua carteira e você tá atrasado pro trabalho, ou porque você tá entrando na primeira vez na casa do seu sogro, tipo, são estados de espírito completamente diferentes. E isso se reflete na menor ação do personagem, né? É, essas nuances fazem toda a diferença, né? Porque não se pode, o ator não pode abrir uma porta por simplesmente foi mandado pela direção. Bala, abre aquela porta. Não, tem que ter alguma coisa, porque nós, seres humanos, nós somos assim. Por mais que a gente não pense a respeito disso, a gente tem motivações que nos fazem fazer as coisas, né? Não existe um diretor na nossa vida que manda a gente abrir uma porta. Então, o personagem tem que estar vivo, ele tem que existir, né? Então, até mesmo se a gente parar pra pensar na nossa vida, o que que faz a gente abrir a porta? A gente vai abrir de formas diferentes. Sim. Se é uma porta que você abre sempre, você não vai olhar pra porta. A gente tem todo aquele, né? O jeitinho da chave de abrir de uma forma, né? Tem gente que, às vezes, quando vai pegar uma chave trambelhada pra abrir, tem aquele que já tem, já sabe como é que é. Ou até mesmo, né? O que que aconteceu antes de tocar a campainha pra ele abrir a porta? Como é que tá o estado dele antes? Ele tava esperando alguém tocar aquela campainha? Ele ouviu algum barulho na rua? Enfim, tem muitos pontos que, às vezes, nem tá no roteiro. Às vezes, é o início da cena e, pô, o ator tem necessidade de criar isso pra que a continuidade da cena seja coerente, seja verossímil, né? E você imagina que, se, nesse detalhe, uma cena básica dessa, como abrir uma porta, pode fazer a diferença no jeito que as pessoas percebem o personagem, quando isso se estende às cenas mais emotivas ou às cenas que são mais importantes porque mostram uma intenção maior do personagem ou um ponto de transformação, é muito necessário que o ator tenha essa consciência e essa habilidade, né? Porque muito disso é técnica, né? Muito disso você treina e treina e treina. Repetição, repetição, né? E uma coisa interessante também de atuação que eu aprendi com o Sérgio muitos anos atrás, que deveria ser óbvio pra muita gente, é que se você tenta fingir a emoção, assim, você pensa assim, meu, agora eu preciso ficar bravo. Então, o normal, que é como eu fazia nas sketches dos bons companheiros lá, tipo, sempre tem que ficar bravo. Como é que é a cara brava? Aí você imita uma cara de alguém bravo. Enquanto o bom ator, você tem que entrar num estado de espírito que você fica bravo e aí suas expressões vão automaticamente entrar no que acontece, né? É, é que, como eu falei, a gente tem que... A função do ator é passar a verdade. Então, se a gente já começa mentindo, já tem algo muito errado no resultado final, né? É. Então, até tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, como ter verdade em cena, porque todo mundo acha que o ator é um grande mentiroso, né? O ator, ele é pago pra mentir, o que não é verdade. A gente tem que encontrar a verdade em tudo que a gente tá fazendo, porque a gente tá vivendo a vida de outra pessoa naquele momento. Então, a gente tem que achar elementos internos mesmo pra que a gente consiga ser verdadeiro na cena. Então, é justamente isso. É ter um estado de espírito que você vai começar a ficar nervoso e aí você não fica... Não, eu vou levantar isso aqui e daí eu vou ranger os dentes. Isso é algo que pode ser feito numa preparação pra você entender como é que isso vai acontecendo dentro de você. É um trabalho de autoconhecimento constante, né? Quanto mais você conhece a sua pessoa, o seu estado, tudo isso vai facilitando o mundo... Os seus pontos emocionais em que você consegue até se... Tem algumas bases pra poder sentir o que tem que sentir e tal. E observando muitas pessoas também, isso é muito legal pra quem pensa em ser ator. e se você já é um observador nato, já tem um meio caminho andado. A gente tava conversando hoje também... Sabe, conversar com motoristas de táxi, de Uber, por exemplo, conhecer a história de outras pessoas, analisar sentado no ônibus as pessoas conversando, ou elas quietas, o que que tá acontecendo, o que que o olhar da pessoa tá dizendo, criar histórias, entender, perceber as pessoas que estão perto de você. Tudo isso vai te ajudando, né? A observação vai te ajudando a entender mais o ser humano. Claro, também sempre fazendo uma análise sua mesmo. Como é que você se comporta? Como é que você observa o mundo? Então, essas coisas são elementos que vão ajudar com certeza na hora de dar vida a um personagem. Você ler aquelas falas e entender, interpretar, o que que aquela pessoa tá querendo dizer pra outra, o que que aquela situação tá ocasionando em você, como personagem. Então, são muitas nuances e é um trabalho que o espectador não vê, né? No final, o que se vê é geralmente uma expressão corporal ou então um olhar do personagem que no cinema é muito valorizado, close, e pontos de microexpressões, porque isso fala muito, isso diz muito do que tá acontecendo internamente, né? E uma dessas coisas que você, um desses pontos que você tocou agora é de observar as pessoas, entra um pouco no processo de construção do personagem que, de certa forma, o personagem é meio que filho de alguns pais diferentes. A gente tem o roteiro, né? Que o personagem nasceu na cabeça do roteirista, então ele tá lá no papel já quando o ator recebe o roteiro, só que aí você, a partir disso, você tem que enxergar um personagem ali e junto com o roteiro, você colabora de uma forma que... Fora a visão do diretor, né? Também. Fora a visão do diretor lá no set. E se ele não for roteirista, né? Ele tem esse papel também, porque todos os profissionais vão interpretar aquele roteiro, né? Além da criação do roteirista, ele vai entregar na mão do ator e o ator também é criador, o ator também vai participar desse processo, né? E o diretor também, ele tem uma visão de como é que ele quer que o filme seja contado. Então, ele também tem um posicionamento sobre esse personagem. Então, quanto mais alinhado tiver com todo mundo no set, figurino também, a caracterização do personagem, tudo isso conta muito, né? Tem alguns, assim, cada diretor tem o seu processo particular, né? Você pode ver no cinema, que é uma mídia muito que o diretor, cada um tem uma visão diferente e tal, a maioria dos diretores conversa muito com o ator para encontrar um meio de campo ali, ou talvez para fazer o ator entender bastante a visão do diretor com relação àquilo. E a gente tem alguns até, você falou da caracterização, eu estava vendo uma entrevista do Samuel L. Jackson falando do Django, que ele tem um maquiador dele que acompanha ele durante toda a carreira dele. E cada personagem, ele faz os testes, tipo, ele que escolhe basicamente o tom da pele, por exemplo, no Django ele faz um escravo que fica dentro da casa do vilão lá, né? E aí, ele que escolheu, ele testou vários cabelos diferentes, mandava as fotos para o Tarantino, e aí ele, ah, acho que isso está legal, e aí ele ia mudando expressões, tom de pele e tal. É, isso é muito bom, porque realmente a caracterização... Até a idade, doutor. É, influencia muito, né? Porque quanto mais você se distancia de você, isso também é muito legal, né? Porque aí você consegue se olhar no espelho e ver outra pessoa. Eu, por exemplo, já tive várias fases de cabelo, por exemplo, de peso, para personagem também. Então, às vezes eu me olho no espelho e, tipo, e eu, às vezes, não me reconheço quando eu estou fazendo algum personagem. Eu já fui loiro, por exemplo, nunca fui loiro na minha vida, fui por causa de um personagem. Então, ao olhar no espelho e estar na construção daquele personagem, isso já me ajuda a me distanciar da pessoa que eu sou e a pensar como personagem, por exemplo. Então, a caracterização é um aliado bem importante também. Então, eu acho que é muito importante, você que estuda cinema, você que gosta de cinema, analisar todos os aspectos. Então, se você olha a questão dos enquadramentos, olha a direção de arte, a direção de fotografia, a atuação também é um ponto muito legal de se analisar, de se observar. E, como é um processo muito pessoal do ator, a gente não consegue, às vezes, avaliar como é que foi a construção do personagem. Então, o que a gente consegue ver é como que aquilo ali retratou na tela. Tanto é que tem atuações muito legais no cinema, muito brilhantes, e aí, quando vai conhecer o processo de criação, é uma grande surpresa. É inimaginável que o ator passou por aquilo ali. Então, não existe uma forma padrão de se construir um personagem, não existe uma formulazinha para se seguir. Existem vários métodos, também é legal pesquisar sobre eles. Eles são muito complexos, não dá para a gente ficar falando sobre eles aqui de uma forma resumida, porque vai ficar incompleto e só vai gerar mais questionamentos. Lá dentro do clube que eu nasci, o Sérgio já fez duas palestras, uma delas falando sobre o sistema Stanislavski de atuação, que é uma forma de preparação. É o método que a gente vê muita gente falando. E, para mim, aquela palestra resume bem as várias possibilidades que o ator pode fazer. E, claro, é algo muito complexo, que exige muita prática, e que os atores vão ganhando quanto mais trabalham. A gente vê até os atores que a gente hoje reverencia, a maior parte vai acumulando esses pequenos... Parece que o cara vai tendo um repertório melhor e vai melhorando ao longo do tempo. E uma das coisas que eu acho mais interessante sobre a atuação, que você falou da análise do filme, é o Coppola tem uma frase que eu nem sei se é dele ou se ele cita alguém, que é que o cinema é basicamente, ele tem uma base muito forte, que é escrita e atuação. Roteiro e atuação. Porque se o filme tem essas duas coisas boas, todo o resto pode pecar bastante. Agora, se você tem a melhor superprodução que você pode, o melhor cinematógrafo, a melhor trilha sonora, e o texto e a atuação são ruins, você tem um filme ruim. É verdade. Então, é um dos grandes pilares e muita gente que quer fazer cinema, inclusive, para vocês que estão ouvindo aqui, que são produtores, ou que têm vontade de fazer o filme, ou que são cineastas independentes, eu vejo isso bastante, uma falta de foco na atuação. O conselho do Coppola, que não é o meu conselho, mas o dele é que você, que quer ser diretor, começa com o processo básico, que é a direção de atores. Começa a entender melhor a atuação e como isso aparece na tela. Ele, inclusive, fala que é melhor você nem começar fazendo curtas, começa fazendo peças pequenas, porque você só tem o ator ali para trabalhar. Falou isso. Poxa, que demais, hein? É, ele começou como diretor... É, perfeito. É, perfeito. E ele começou como diretor de teatro, e é uma coisa até que... Ele fala que é interessante que muitos grandes diretores da história, e pessoas que se transformam em diretores, tem uma parte muito grande que começou como atores, porque eles entendem a parte mais básica da atuação. É, é que o cineasta, eu acho que o audiovisual, de uma forma geral, ele é muito interessante, né? Para quem quer produzir, quem quer ser um filmmaker, um cineasta e tal. E todo mundo tem o tesão na câmera. É, exato. É, tipo, a fotografia. Porque realmente é o que... Eu acho que a pessoa, quando vai para uma área técnica, acaba focando muito nisso. É. E ignora completamente o processo do ator, a necessidade que o diretor tem de dar um suporte para o ator, de conversar com o ator. E é perfeito isso. Quanto mais o diretor entende o processo, porque tem gente que acha que realmente o ator não faz absolutamente nada, né? Existe um roteiro, e o roteiro é um guia para uma pessoa só falar falas, o que não é verdade. Existe toda uma construção de personagem, e isso é um trabalho muito interno do ator, e isso muitas vezes as pessoas não entendem a dificuldade, a complexidade do ofício. Então é perfeito. Se o diretor quer fazer uma boa produção, tem que levar em consideração a preparação dos atores, tem que conhecer os métodos de atuação, tem que saber se comunicar com o ator. Também é uma grande dificuldade que os diretores têm de passar as orientações, porque está tudo muito claro na cabeça dele. como que vai se passar isso no set? No set não, né? Na preparação para o ator. E muita gente grava sem preparação, que é uma das partes mais fundamentais. É verdade. E o cara acha que vai... Ah, não. Ele entendeu o personagem, o trabalho dele, ele vai fazer e acabou. Quando precisa muito dessa comunicação, principalmente para esclarecer a visão que o diretor tem, né? Porque senão vai ficar uma briga de egos lá dentro, ou então uma briga de visões diferentes. Na hora de gravar, é para gravar, né? Não é para ficar discutindo. A pré-produção, ela serve para tudo isso. Para não é somente ver as locações e tal. Não, tem que saber se esses personagens já estão vivos, porque eles só vão ser acionados no set. O set não é para perder tempo, né? Existe muita gente envolvida e, claro, eu acho que também a questão do independente, né? E muitas vezes a falta de remuneração ou aquele espírito de guerrilha, vamos fazer, vamos fazer, que acaba todo mundo perdendo muito tempo, perdendo uma série de... Os profissionais ali acabam se desgastando totalmente porque deixam para resolver tudo no set. Então, quem tiver aí... Se você está pensando em produzir algum filme, uma sugestão minha, assim, é foca muito na pré-produção porque você vai ganhar depois, sabe? O set vai te trazer resultados melhores, assim, imagens melhores e atuações melhores, enfim. Até eu que sou um cara mais, assim, de não, vamos fazer, vamos lá, a gente vê e tal. Quanto mais entrevista eu vejo de diretor, produtor, ator, eu vejo como é inconveniente a pessoa que não se preparou para gravar. A pessoa que não se preparou para produzir, seja o ator, o diretor, o editor de fotografia, o processo antes, quando você está na sua casa, tem que fazer bem a sua lição de casa. Quando você chega lá para apresentar, você tem que ter... Está dominando tudo, excepcionalmente, assim, não pode ficar na hora, a gente vê o que vai fazer porque isso acaba causando muita dor de cabeça. A maioria de todos os desastres que a gente vê em Hollywood ou foi isso, assim, falta de comunicação e, ah, na hora a gente vê e acaba dando errado ou então, está lá no processo de pós-produção, seis meses depois, o cara lá na ilha de edição falou, puta, podia ter feito esse plano aqui. Mas o que é isso? É falta de planejamento. Antes de ser ator e antes de ser crítico, nós somos administradores. Então, a administração ajuda muito nisso. Tem que planejar, tem que organizar, tem que controlar. Todas essas ferramentas administrativas a gente tem que usar na hora de produzir também porque isso vai facilitar tudo e vai tornar o ambiente muito melhor, muito agradável e o seu filme, o seu curta, a sua produção vai ser excelente. Exatamente. Ouça os grandes diretores. Se você quer dirigir, pelo amor de Deus, assiste um monte de entrevistas dos melhores diretores. Tem um livro do Elia Kazan que foi a grande... É um dos caras que trouxe o método de teatro para o cinema e acabou revolucionando. O Sérgio fala bastante disso lá na palestra dele. E ele é, assim, o mestre do Coppola que ele aprendeu basicamente lendo o livro dele. Tem um livro do Elia Kazan, On Directing chama. Então, assim, estuda bastante isso. Eu acho que é bem importante você... Se você vai aprender, aprenda com os melhores. Veja realmente os caras que são excepcionais. Qual o processo criativo deles? O que você pode aprender com eles que você levaria 10, 15 anos para aprender sozinho? Eu acho que é assim que a gente evolui como produtor. E, cara, eu acho que ficou um papo bem esclarecedor para as pessoas com relação à atuação sobre bastante coisa. Eu agradeço a sua vinda aqui de novo. Agora que você conhece e gosta do Sérgio de Verdade, entra lá no Projeto Ator, que é o canal dele, e se inscreve. Se inscreve, deixa seu comentário aqui também. Eu vou ler os comentários aqui do Conacini, então pode deixar alguma dúvida, alguma pergunta que eu respondo. Vou lá no meu canal também. É isso aí. Valeu você que está aqui até agora. Se você não está inscrito... Ah, e também vai lá no meu canal que a gente tem vídeo junto, né? Vamos lembrar aqui. Isso, é verdade. Tem um vídeo lá com o Sérgio. E se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva. Se você está assistindo no Facebook, se inscreve lá no YouTube. E é isso, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.